A gente não tem cura, né? Então é muito mais fácil prevenir do que tentar depois remediar. Eu acho que todos devem usar camisinha. É barata, né? E tem até de graça. O governo distribui. Então por que não usar? Porque é ser contaminado com uma doença gravíssima. E além disso, contaminar as outras pessoas. Use a camisinha, faz bem pra todo mundo. Você, Fuleão, divirta-se. Mas não esquece da camisinha, hein?